Porque é final de campeonato, Palmeiras e Santos decidem a Copa do Brasil 2015. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a decisão, vale título da Copa do Brasil. Uma competição nacional, uma grande comemoração. Olha a primeira arrancada do Palmeiras, Gabriel Jesus pega o goleiro. Vanderlei! A saída de bola foi do Santos. O lançamento do Gustavo interceptado. Grande bola do Bairros. O garoto Gabriel Jesus teve a chance, ele pegou mal de pé direito. Pegou assim da metade pra baixo do pé. Ah, o Vanderlei então. Então o Fernando Pras jogou. Vamos ver a jogada do time do Palmeiras, a bola desviada pelo Dudu. Tirou o David, caiu no pé do Gabriel, ele ameaçou chutar, resolveu prender. A marcação do Vitor Ferraz tenta levar no fundo e ganha o escanteio. Só pra deixar certinho. Em 2011. Vai pro fundo, João Pedro na marcação. Zeca prende, tocou a bola pro Marquinhos Gabriel. João Pedro se esforça. Chega também o Jackson. Grande drible do Marquinhos. Pegou o goleiro do rebote, Vitor Ferraz. Arrumou, bateu na trave! Um a um, em grandes chances de gol. Com sete minutos e meio, tudo bem. Cinco, seis, sete faltas. Mais duas excepcionais oportunidades. Olha que jogada do Zeca. Ele ganhou do Robinho, do Jackson. Brigou o Marquinhos Gabriel com o João Pedro. A bola defendida pelo Pras. E o Vitor Ferraz bateu consciente, né? E vai chegando agora pela esquerda com o Gabriel. Tentou o lance. Cruzou a bola. Ele bateu cruzado, né? Não cruzou, nem chutou. Mas a intenção não pareceu mais cruzar. Quando ele conseguiu se livrar da marcação do João Pedro. Tente que por dentro deve estar um turbilhão. Mas por fora não. Tá bastante tranquilo. Por exemplo, hein? Bem aí o time do Palmeiras com o Dudu. Girou e bateu pra fora. Tá mantendo bem as aparências, pelo menos. Pois é. No ano passado, exatamente nessa época, eu vi aqui dirigindo um Palmeiras que não podia cair contra o Atlético Paranaense. Tava muito mais nervoso que a decisão de hoje. Aí o Marcos protegeu, passou pelo Robinho. Mas vai chegar no João Pedro. Botou bem na frente. Vai pro fundo. Fez o cruzamento. Não conseguiu bater pro gol o Dudu. Até fez o movimento. Não conseguiu botar a bola na rede. Ótima reposição do Fernando Pras. Dudu de primeira pro Robinho. O Dudu já abriu. O Robinho preferiu a bola esticada na área. Bárrios Vanderlei! Parecia lance em câmera lenta. O Bárrios em posição legal, pareceu. O toque de cabeça lá quando bateu no chão, subiu demais. Nem o movimento que ele precisou fazer, ó. Ele tentou tirar do goleiro. E ia tirando. Vitor Hugo, Jackson, Dudu, Bárrios na área. Também o Gabriel Jesus. O toque de cabeça do Vitor. A bola vai embora pela linha de fundo. Robinho prende. A rouca chega. João Pedro passa. Robinho tocou nas costas da marcação pro João Pedro. Cruzamento. Consegue a recuperação, Zeca. Kleber. Sim! Gabriel Jesus sentiu o ombro. Tá aqui se lamentando, tentando seguir em campo. O Rafael Marques já tá no aquecimento. Expressão de dor do camisa 33. Se o Gabriel Jesus não aguentar mesmo, deve ser o escolhido, né? Marcelo já achatou o Rafael. Tá cheio de dor ali o Gabriel. Bola pra dentro da área. Consegue Bárrios. Dudu. Tá bonito o lance do Dudu. A dor é da lesão, que o impede de continuar. Vem aí o time do Santos. Arrisca pro gol. Era o Werley que se mandava pro campo de ataque? Conheceremos daqui a pouco o campeão da Copa do Brasil. E o Palmeiras parte com o Zé Roberto. Tentou o cruzamento. A bola foi muito longa. Eu nunca gostei. Se eu fosse treinador, eu colocaria um jogador mais veloz pra marcar o Dudu. Aí o time do Santos vai com o Lucas Lima. Voltou na frente, entrou na área. Fez o cruzamento. Consegue afastar o Matheus Salles. Foi dividindo ali com o Fernando Pras. E nessa hora, mesmo que o goleiro grite, o Arouca recuperou. Bola pro time do Palmeiras. Rafael Marques. Prendeu. Jogou a bola no Barrios. Boa abertura pro Dudu. Dudu chegou. Vai pra área. Renato em cima dele. Cruzamento do Dudu. Primeiro o Gustavo. Depois o Dudu ainda briga. Agora resta saber quem foi o último a tocar na bola. Se já tava fora, como o Dudu tá reclamando, foi a primeira impressão. Que bolão do Barrios, hein? Joga bem mesmo essa noite. Boa bola pro Barrios. A proteção chegou. Robinho botou na frente. O ligou do Palmeiras. Gool do Palmeiras. Gool do Palmeiras. Robinho deu o gol. Barrios protege. Ele toca a bola pro Dudu. Dudu deu aquela olhada pro Bandeira como o estádio inteiro olhou pro Bandeira. O Bandeirinha, Emerson, Augusto de Carvalho correu pro meio. E o Palmeiras manda a bola pro fundo do gol. Grande tabela. Grande tabela, Robinho, Lucas Barrios, presente de Robinho pro Dudu. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. É que a bola e o Dudu estão na mesma distância da linha de fundo. Lima. E estica a bola pro campo de ataque. Disparou pra alcançar o Gabriel em posição legal. Saiu na marcação. Primeiro o Jackson. O cruzamento. Gabriel que toca a bola no meio pro Ricardo Oliveira. Marquinhos. Gabriel disparou. O Giovani também. A posição é legal. Giovani recebeu. Olhou pro gol. Bateu. E não bateu bem. Tentou botar força. Não pegou em cheio na bola. Muda muito o time do Santos. Com o Giovani no lugar do Gabriel. Nós pusemos também... Linsol vem aí. Nós pusemos também no aplicativo da Globo. Você vai ver daqui a pouquinho a resposta pra aquela pergunta. Vem aí o time do Santos. Tiago bateu. A gente perguntou, né? Quem tava. Tá a proteger. Deu o fundo pro Cristaldo. Ele girou bem. Taylor. Cheio de personalidade. Entrou o Taylor lá. Dá até pra chutar no gol. Tudo bem. Ele errou. Mas teve a personalidade. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vai pra cobrança de falta. O time do Palmeiras bateu o Robinho. Jogou lá pra dentro. O desvio foi feito. Olha a chance do gol. 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 Dudu. Gol. Dudu. Do Palmeiras. O Dudu. O Dudu. O Dudu. Vai pra galera. Dudu. Os reservas do Palmeiras. A torcida do Palmeiras. Toda ela. Onde tiver. Foi junto com o Dudu. Na escadinha ali do estádio. A bola cruzada pra dentro da área. O toque de cabeça. Lá em cima. O Vitor Hugo arrumou. Passou pela defesa. Passou pelo Vanderlei. Quando o Zeca foi. O Dudu chegou. Tocou pro fundo do gol. Dudu. O Dudu. Dudu. Camisa 7. O primeiro do Dudu. O segundo do Dudu. O Palmeiras. Comemora um gol. Que aos 40 minutos. Pode ser um gol do título da Copa do Brasil 2015. Contraposição a toda a euforia do time do Santos. Do Palmeiras tem um Santos chocado. Que tenta ainda com o Marquinhos Gabriel. E ele chuta pra fora. Por penalidades máximas. Bate escanteio Marquinhos Gabriel. Olha a chance do gol. Gol. Ricardo Oliveira. Gol do Santos. O centroavante. O artilheiro fica sumido. Quase sai. Mas sobra uma. Deve ter sido o segundo escanteio do Santos no jogo. Ela desviou no Werley. E sobra pro Ricardo. Aí vacilou a defesa quando o Matheus chegou. Já não dava mais. Aí ele não perde. Bate firme de pé esquerdo pro fundo do gol. Aquela esperança. Aquela esperança. Serviu pra empurrar o time. Sexto gol do Ricardo na Copa do Brasil. A Vila Belmiro que também assiste o jogo. Comemora. Torcedor do Santos foi à Vila pra ver o jogo. E na esperança de ser campeão pra esperar os jogadores. É que não deu tempo dessa energia pegar. O Ricardo Oliveira fez o novo em seguida. Se não faz, já era. Se não faz, já era. O Santos foi muito feliz em ganhar o lance ali. Ganhar o escanteio. Criar o lance pro escanteio. E agora vai pros pênaltis. A Bita Eber Roberto Lopes. Terminou. E olha que, se eu não estiver muito enganado, seguiu o mesmo roteiro. O mesmíssimo roteiro do campeonato paulista. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 1 a 0. Perdeu um pênalti em casa. Foi pra Vila Belmiro. O Santos ganhou por 2 a 1, não foi? E a decisão foi pras penalidades máximas. Vamos lá. Vai o Marquinhos Gabriel pra primeira. Marquinhos Gabriel. No sorteio. O Santos ficou com a primeira cobrança. O Palmeiras com a primeira defesa. Estádio absolutamente lotado. Record com 39.660 torcedores. Primeira vez que o estádio novo, a casa nova do Palmeiras, recebe um jogo que vai definir um campeão. O campeão da Copa do Brasil 2015. Palmeiras tentando sua terceira conquista. O Santos a sua segunda. E quis a história da decisão levá-la para os pênaltis. Agora é confronto de batedor contra goleiro. Com torcedor com o coração na mão. Vai o Marquinhos Gabriel pra primeira cobrança pro time do Santos. Partiu, bateu. Pra fora. Muito pra fora. Escorregou. Apareceu na hora da batida. Tirou o pedaço de grama ali da marca de pênalti. Depois deu... Tirou o pé de apoio completamente. Olha como vira o pé direito dele. E chutou muito pra fora pro torcedor do Palmeiras comemorar. A primeira cobrança do Santos vai pra fora. Vem Zé Roberto. Vem Zé Roberto pra cobrança. Imagina o Carlos Bússia. Oi. Nessa caminhada tem 41 metros e meio. O Arnaldo... Nesses 41 metros e meio... Não sei o que que passa. Você leu... Você leu o pensamento. Eu ia falar. Será que alguém conta quantos passos tem? Tem 41 metros e meio. Do meio do campo, a marca do pênalti. 41 metros e meio. O cara vai dar aquilo em 50 passos. Será que ele vai contando quantos passos? Será que ele vai pensando. Vou chutar no esquerdo, vou chutar no direito. Vou olhar pro goleiro. Vou baixar a cabeça. E o Zé teve que refazer a marca da cal ali do pênalti. Chegou Zé Roberto pra cobrança. Marquinhos Gabriel perdeu o primeiro. Os Palmeiras vai pra sua primeira cobrança. Essa partiu Zé Roberto. O Matheus... Pro gol! Na gaveta. No ângulo. Lá em cima. Daqueles indefensáveis. Partiu Zé Roberto. Mandou pra rede. O Palmeiras faz 1 a 0. Pode até acertar o canto, como acertou o Vanderlei. Não dá pra chegar nunca. Até porque nenhum goleiro solta pro alto, né? Com cobrança de pênalti. Essa era indefensável. E você falou da questão emocional. Se você esperar o posicionamento do goleiro pra depois tomar a decisão, se torna ainda mais difícil. O ideal é você não mudar aquilo que você tá acostumado a fazer no treinamento e do dia a dia. De preferência é aquilo que você decidiu ali, né? E o Júnior enganou o Mauro Naves. A segunda cobrança do Santos é do Gustavo Henrique. O zagueiro Gustavo Henrique vai pra cobrança do pênalti. Tomou grande distância o Gustavo Henrique. Fernando Pras que é no canto esquerdo. É só pra deixar o cara... Eu dou lá ou não dou agora? Ele vai pular pra lá ou vai achar que eu vou mudar? Partiu o Gustavo Henrique, pé direito na bala, bateu. Pega o Fernando Pras! Defendeu o Fernando Pras! Caiu no canto direito e fez a defesa! Ele apontou o esquerdo. O Gustavo bateu no direito. Ele foi pro direito. O Gustavo não bateu bem. Bateu entre o meio do gol e o canto direito. Tentou botar força, mas o Fernando Pras caiu. A primeira do goleiro ele fez. Que é pegar um pênalti. Uma foi pra fora. A outra ali pegou. O Palmeiras dá um passo enorme pra conquista do título. Vai pra cobrança de pênalti o time do Palmeiras com o Rafael Marques. É a segunda cobrança do Palmeiras. Distância não falta. Palmeiras bateu uma e fez. O Palmeiras bateu uma segunda e pega o Vanderlei! Defendeu o Vanderlei! Pra botar um pouco, um pouco. Pra botar muito mais de tensão na decisão. Também não bateu bem o Rafael, né? Mas foi bem o Vanderlei, hein? Foi muito bem. É, a bola do Rafael foi um pouquinho mais pro canto, né? Ela foi forte. Ele teve explosão. Foi buscar, botou o braço esquerdo na bola e ficou com ela agarrada! E deixa o Santos ainda na disputa. Vai pra terceira cobrança agora o Santos. O Santos ainda empata o jogo, né? Empata o jogo. Vai pra cobrança de Jovânio pro time do Santos. O Marquinhos Gabriel chutou pra fora. O Gustavo Henrique chutou e o Fernando Pras pegou. Parte o Jovânio. Pé esquerdo na bola pro gol! Gol de Jovânio. Gol do Santos. O primeiro gol do Santos na decisão. Empatou. Acho que é por isso que você fala que prefere bater primeiro, né? Porque agora com esse empate já jogou de novo pro outro lado. É, eu prefiro sempre bater primeiro. Porque agora o Palmeiras, com o Jackson, precisa fazer o gol. Lógico que o Palmeiras tá em vantagem. O Palmeiras tá em vantagem. O Santos bateu três pênaltis e fez um gol. O Palmeiras bateu dois pênaltis e fez o gol. O Jackson convertendo. O Palmeiras vai de novo à frente do placar. Vanderlei. Olhar fixo. E a menina? Como se ela fosse bater o pênalti. Parte Jackson. O zagueiro do Palmeiras vai pra cobrança. Também bate de pé direito. Parte o Jackson. Chutou pro gol! Mais uma cobrança firme no alto. Os palmeirenses. Zé Roberto e Jackson jogando no alto. Não dá pra goleiro. Outra vez o Palmeiras na frente. E fica nessa. Pressão vai e volta. É pra um lado ou é pro outro. O do Palmeiras, pressão aliviada, não é? É. Agora é a vez do Santos. Precisa fazer o gol. O Santos vai pra sua quarta cobrança. Lucas Lima. Lucas Lima pra cobrança. Santos, três pênaltis cobrados, um gol marcado. Palmeiras, três pênaltis cobrados, dois gols marcados. Vai, Pras. Pede a garota. Vai, Lucas Lima. Pede o torcedor do Santos. Partiu o Lucas. Bateu pro gol. Pro gol, Lucas Lima. Deixa tudo igual de novo no placar. O Santos com uma cobrança a mais. E com um gol a mais. Se o Palmeiras fizer, não acaba ainda, né? Se o Palmeiras fizer, vai fazer três a dois. E o Santos tem mais uma cobrança. Então, não tem chance de, nessa cobrança do Cristaldo, acabar a decisão. É a decisão da Copa do Brasil nas penalidades máximas. Pela primeira vez, desde 1989, quando começou a ser disputada a Copa do Brasil. Pela primeira vez, ela vai pra decisão. Nos pênaltis. E todo mundo ligado. Palmeirense, Santista, quem gosta de futebol. O Brasil inteiro acompanhando a cobrança de pênaltis. Partiu o Cristaldo. Bateu de pé direito pro gol. Gol de Cristaldo. Um gol importantíssimo pro Palmeiras. Agora a decisão pode acabar. O Palmeiras tá com três a dois. E o Santos vai pra última cobrança. Deve ser o Ricardo Oliveira. Se o Ricardo Oliveira... É o próprio. Se o Ricardo Oliveira fizer o gol, empata a decisão. E vai pro Fernando Pras. Olha que ironia. E uma rivalidade que vem desde o Campeonato Paulista. Esse confronto entre Ricardo Oliveira e Pras. O Ricardo Oliveira precisa de qualquer jeito fazer o gol pra deixar o Santos vivo. Se o Pras pegar, se o Ricardo chutar pra fora, na trave, o Palmeiras será campeão. O Palmeiras tá na frente. Três a dois no placar. Parte Ricardo Oliveira. Pé direito na bala. Bateu pro gol! Gol de Ricardo Oliveira. Que sangue frio, hein? Rolou a bola ali no meio. O Pras caiu pra direita. Ela entrou no meio do gol. Isso é sangue frio. E o Pras jogou aquele pé esquerdo. Não sei quanto o Fernando Pras calça. Uns dois números a mais. Olha só. Aquele negócio de bater antes, né? O Santos tá em desvantagem. Se o Pras fizer, o Palmeiras é campeão. Mas é o último chute. Ele jogou a bomba na mão do Pras. O Pras tem que fazer o gol pra ser campeão. É difícil esse último pênalti. É difícil esse último pênalti. Mas é natural. E é um duelo inédito. Inédito não. Raro, né? Goleiro contra goleiro. Se o Pras fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Pras fizer, o Palmeiras é campeão. Palmeiras! Campeão! Gol! De goleiro! Gol de Fernando Pras! Gol do Palmeiras! Gol do título! O hino do Palmeiras está no ar! O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015! O Palmeiras conquista pela terceira vez a Copa do Brasil! O Marcelo Oliveira, ufa! Consegue o título! Vice duas vezes do Coritiba! Vice o ano passado pelo Cruzeiro! Campeão em 2015 pelo Palmeiras! A casa nova do Palmeiras inaugurada o ano! Vê o time conquistar o primeiro título na casa nova! Mais um título nacional conquistado pelo Palmeiras! A Copa do Brasil é verde e branca! E o Fernando Pras foi lá pegar pênalti! Foi lá bater pênalti! E agora vai comemorar o título! Campeão em 98! Campeão em 2012! Campeão em 2015! Palmeiras! Está seguida! Copa do Brasil 2015 conquistada! Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2015! Parabéns para a sociedade esportiva Palmeiras! Parabéns para o Verdão! O grito de é campeão! Fica aí! O som é esse! Vem aí o Jornal da Globo, depois o Corozão do Esporte, no grito de é campeão do torcedor do Palmeiras! Valeu! Obrigado a todos! A festa está aí! E você fica aí com o som e imagem do Palmeiras campeão!